O saldo de gols desempenhou um papel crucial para o Palmeiras, proporcionando à equipe de Abel Ferreira uma segurança adicional na fase final do torneio, para evitar ser ultrapassado por outras equipes em caso de empate na pontuação. Fala, torcida palestrina! Bem-vindos ao canal Jornal do Palmeiras, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal e deixe aquele like para fortalecer. Então, sem mais delongas, vamos para a notícia! O Verdão registrou 64 gols, apenas um a mais do que o Grêmio, que ficou em segundo lugar. O jovem atacante Ender, que foi o artilheiro do Palmeiras, marcando 11 gols em 31 partidas disputadas no campeonato. Logo atrás está Rafael Veiga, que balançou as redes em nove ocasiões. Arthur e Rony, ambos com 5 gols, completaram uma lista de goleadores alviverdes. Com essa performance, Ender que superou o recorde estabelecido por Neymar em 2009, tornando-se o jogador com menos de 18 anos a marcar mais gols em uma única edição de Brasileirão. E aí, torcedor palmeirense, você acha que o Ender que vai se tornar um jogador maior do que o Neymar no mundo do futebol? Sim ou não? Comente aí! E essas foram as principais notícias do Palmeiras de hoje. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Então, até o próximo vídeo e avante palestra! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho